Estamos aqui na Baixada do Guarani, a Chacra Guarani, com alguns moradores, cerca de 20 famílias que aqui perdendo suas casas nas chuvas de dezembro. Estamos aqui com Edson, morador da localidade. Edson, como é que está a situação aqui atual de vocês aqui na Chacra Guarani, na Baixada? Rapaz, a situação aqui está difícil, viu? E aqui até agora não veio ninguém dar uma solução para a gente, né? Nem defesa civil, nem prefeitura e a gente está querendo voltar para as casas aqui e não tem condição de voltar, porque como você está vendo aí, tudo alagado aí, nenhum órgão da prefeitura e ninguém veio aqui ainda. Vocês não receberam nenhum papel, nenhuma notificação, nada da prefeitura? Nenhum papel, nenhuma notificação, nada. Nem veio falar se vai relocar a gente para alguma outra área, nada. Parece que você tem uma oficina aqui na localidade, né? Tem uma oficina ali, perdi os carros tudo aí, tive que jogar tudo para o ferro velho, porque a água comeu tudo, ferrujo, ferrujou tudo, né? E a prefeitura aqui não vem não. Está sonegando aí, pelo que eu estou vendo, né? Está faltando com a responsabilidade da prefeita e dos vereadores que não vêm aqui, não querem tomar conhecimento. E eles só ficam falando na televisão aí que está resolvendo isso e aquilo e eu queria saber da prefeita aí o dinheiro federal, a verba federal que já foi liberada, verba estadual, a verba municipal, o que que eles estão fazendo com esse dinheiro, que esse dinheiro é do povo, não é deles não. E o povo botou eles lá dentro, foi para gerenciar o dinheiro, gastar o dinheiro com o povo, né? Eles estão desviando o dinheiro, só que o que me parece é isso. Leidiane, estamos aqui com o Leidiane, morador aqui da Chacra, da Baixada. Leidiane, qual é a situação de vocês aqui hoje? Eles estão morando onde? Estão vendo onde? Onde é que vocês estão aqui hoje? Nós aqui perdemos tudo, inclusive imóveis, todos os imóveis, né? Como vocês podem estar vendo, os imóveis foram perdidos. Alguns estão em casa de parentes, como eu, minha mãe, meu pai, minha cunhada, estão na casa de parentes. Outros alugaram casa por conta própria, porque ainda não começaram a receber o auxílio aluguel. A gente entra em contato com a prefeita, manda mensagem, não responde, não dá nenhum posicionamento. Fizeram vários cadastros, tanto da Ucrás quanto da Defesa Civil, mas ninguém manda resposta nenhuma para a gente. Se vai indenizar as casas, o que vai ser resolvido. A gente precisa de uma solução e congência. Qual é o apelo que você faz à prefeita, tendo em vista a situação de vocês aqui? Eu peço à prefeita que ela seja mais humana, porque três meses já se passaram e nós estamos sem nenhuma solução. E é chato ficar em casa de parentes, é chato morar de aluguel. Para quem já tinha sua casa, quem tinha seus móveis, tinha tudo estabilizado. Meu pai perdeu sua oficina, perdeu um prejuízo muito grande e até agora nada foi resolvido. Então você esperou a solução, não é? Precisamos de uma solução, gente. Nada do auxílio aluguel. E o auxílio aluguel até agora, nós não recebemos nenhuma resposta do auxílio aluguel. E a cesta básica que vem, não dá para uma pessoa... Vocês receberam a cesta básica? A cesta básica que a gente recebe, é uma cesta básica que não dá nem para dois dias. Uma casa que tiver quatro, cinco pessoas, tem um almoço conjunto normal, acabou.